O dinheiro, querendo ou não, é algo que move nossas vidas. Podemos até tentar evitá-lo, mas ele faz parte de todo o sistema do nosso mundo. E tem alguns criadores e companhias que sabem bem como explorar isso. E cada vez mais trazem mais conteúdos e coisas novas para atrair seus fãs. Ou melhor, trazer cada vez mais fãs para o seu mundo e suas inúmeras mídias. Então, partindo dessa premissa, hoje vamos analisar 8 das franquias de animes mais lucrativas do mundo. E apesar de estarmos falando de franquias de anime, nós vamos contar todas as mídias e tudo o que foi vendido. Então, já se inscreva no canal e ative o sininho para ficar por dentro de todos os novos vídeos e novidades. Então, sem delongas. Sailor Moon é uma das franquias que mais impactaram o mundo inteiro. E para a época, Sailor Moon foi uma história inovadora no mundo dos mangás e animes japoneses. E influenciou fortemente o Japão de várias maneiras. Desde estabelecer os padrões para futuros estilos de mangás e animes. Impactar a criação de videogames. E até mesmo empoderar uma geração inteira de meninas e mulheres. E essa influência continua até mesmo nos dias de hoje. As aventuras mágicas de uma adolescente que descobre seu destino como a lendária guerreira. Sailor Moon, para defender a Terra e a galáxia, junto às suas amigas, simplesmente conquistou o planeta. Mas quanto vocês acham que Sailor Moon já arrecadou mais de incríveis 13.9 bilhões de dólares? Ou 75 bilhões e 338 milhões de reais? É dinheiro demais, não acham? Acredito que nem seja surpresa para ninguém que Yu-Gi-Oh! esteja nessa lista. Essa franquia é massiva em todas as partes do globo. E é claro que a maior parte do dinheiro vem do jogo de cartas. E somente em 2021, quando os negócios aumentaram bastante para a Konami. Ela conseguiu 2.3 bilhões de dólares somente nessa área. E um dos principais fatores que ajudou muito, e ajuda isso hoje em dia, é o jogo gratuito Yu-Gi-Oh! Master Duel. Mas se vocês pudessem dar uma estimativa, quanto vocês acham que a franquia Yu-Gi-Oh! arrecadou em geral? 10 bilhões? 15 bilhões? Não! Toda a franquia Yu-Gi-Oh! já arrecadou mais de 17.3 bilhões de dólares. Significando que Yu-Gi-Oh! já arrecadou mais de 93 bilhões e 766 milhões de reais. Uma quantia exorbitante. E é compreensível, visto que Yu-Gi-Oh! é o jogo de cartas mais famoso de todos. E há diversas mídias. Mas o jogo de cartas é uma das maiores vacas de dinheiro da Konami até então. One Piece é um mangá gigantesco. E até o momento ele já tem mais de 1050 capítulos. Sem contar que é uma das franquias mais famosas de todos os tempos. Mas você se surpreenderia com a quantia que One Piece arrecadou durante os anos? One Piece não está somente em mangás, é claro. E as aventuras de Luffy buscando o lendário tesouro não só enriqueceu Luffy, como também seus amigos. Mas não dentro de One Piece, e sim fora. One Piece já arrecadou mais de 20.9 bilhões de dólares no mundo todo. Ou 113 bilhões e 278 milhões de reais. Pelo visto, a Toei e o autor de One Piece acertou bem. Os piratas estão na moda hoje em dia. Porque Luffy é extremamente rico fora da história. E o pior disso é que ele nem sabe. Hokuto no Ken é um dos animes mais testosterona no universo. Kenshiro é um dos personagens mais badass de todos os tempos. O cara simplesmente destrói todos com suas artes marciais elegantes e o estilo impecável. E mesmo que Hokuto no Ken se passe em um mundo pós-apocalíptico, Kenshiro fora da sua franquia é incrivelmente famoso. E até hoje, há mídias novas sendo lançadas sobre a franquia. Mas vamos falar sério. Apesar da incrível masculinidade e poder absurdo de Kenshiro, o seu verdadeiro poder é sua riqueza. Pois a franquia Hokuto no Ken já arrecadou mais de 22.5 bilhões de dólares. Ou 121 bilhões, 950 milhões de reais. Parece que nosso querido Kenshiro faz seu trabalho melhor do que pensávamos. Gundam é uma série sobre mechas. E é obrigatório se você curte esse tipo de anime e obra. E é uma das maiores séries de ficção científica japonesa. Cujo status lendário caminha lado a lado com os gigantes japoneses Kamen Rider e Ultraman. Mas apesar disso, Gundam teve um início difícil. Mas ele teve muito sucesso no início da década de 80 e continua até hoje. Assim, cerca de 30 séries, OVAs e filmes foram feitos para a franquia. Bem como dezenas de mangás e até mesmo paródias, como SD Gundam. Enquanto as produções audiovisuais de Gundam estão no centro da saga, essa franquia, na verdade, é baseada no segundo pilar representado por produtos derivados no Japão. Especificamente falando, os modelos plásticos dos robôs, que são conhecidos como GAMPLA. Economicamente, a franquia é a licença mais rentável da multinacional e conhecidíssima Bandai Namco. Gerando hoje cerca de 50 bilhões de ienes anualmente. Mas esse valor é em ienes. Quanto Gundam já arrecadou de fato em dólares. E mais importante, na nossa moeda. Em dólares, Gundam já arrecadou mais de 27.3 bilhões de dólares. Ou 147 bilhões e 966 milhões de reais. Dragon Ball é uma franquia que dispensa comentários. Essa franquia é atemporal e, sinceramente, continuará viva para sempre. Não existe uma pessoa no mundo que não conheça, ou pelo menos nunca tem ouvido falar de Goku ou os personagens de Dragon Ball. As pessoas conhecem mais os personagens de Dragon Ball que as próprias ruas de suas cidades. Dragon Ball é uma das franquias mais popularmente aclamadas de todos os tempos. E também é querida por todos os tipos de povos do globo, culturas e assistido em todo o planeta. E é um fenômeno sem precedentes. Mas apesar de Goku ser humilde dentro da franquia, suas aventuras já trouxeram lucros exponenciais a Akira Toriyama e a Toei. E a franquia Dragon Ball, em geral, já arrecadou mais de 30 bilhões de dólares. Ou seja, mais de 62 bilhões e 600 bilhões de reais. Esse anime eu tenho certeza que vocês não conhecem. Anpang Man é um dos animes infantis mais populares do Japão. Em 2011, o personagem até mesmo foi eleito, durante 10 anos consecutivos, como o personagem mais popular no Japão entre as crianças de 0 a 12 anos. E uma pesquisa realizada pela Bandai. A série, conhecida como Anpang Man, escrita por Takashi Yanassi, começou sua publicação em 1973. A versão televisiva foi produzida pela Nippon Television e pela Tokyo Movie Shinsa. E começou a ser exibida em 1998. E até hoje, continua sendo transmitido no Japão. A franquia tem uma vasta lista de produtos. Desde roupas, jogos eletrônicos, brinquedos, até mesmo produtos alimentícios. Então, nem precisa dizer que Anpang Man domina o Japão. No geral, Anpang Man já arrecadou mais de 44.9 bilhões de dólares. Ou 243 bilhões 358 milhões de reais. Quem diria que uma franquia de animes infantis, focados especificamente para criança, dominaria o Japão e destronaria gigantes como Dragon Ball e One Piece. Mas, sinceramente, sabemos muito bem quem é o rei do mundo nesse aspecto. Sinceramente, podem falar. Vocês já esperavam por isso. E agora chegamos na franquia de animes e personagens japoneses mais lucrativa de todos os tempos. Pokémon. Uma franquia colossal no mundo todo. A franquia começou com um par de jogos lançados para o Game Boy original. Desenvolvidos pela Game Freak e publicados pela Nintendo. E desde então, se tornou uma franquia estratosférica. Com múltiplos jogos e múltiplas plataformas. E a franquia se estende até mesmo a cartas colecionáveis, animes, filmes, mangás e brinquedos. Nem precisamos dizer que Pokémon, no nosso mundo, tem praticamente dinheiro infinito. E a cada ano, isso vai aumentando cada vez mais. Pokémon é a terceira franquia de jogos mais bem sucedida e lucrativa no mundo. Sem contar isso, os animes, brinquedos, filmes e mangás levaram Pokémon a níveis exponenciais de popularidade. E é claro, dinheiro. E Pokémon já arrecadou mais de 118 bilhões de dólares. Ou 639 bilhões e 560 milhões de reais. É dinheiro que não acaba mais. E Pokémon tranquilamente leva ao posto da franquia de anime mais lucrativa de todos os tempos. Então espero que esse vídeo tenha entretido vocês de uma forma ou de outra. E também não esqueçam de deixar seu like e compartilhar o vídeo. Somente vocês podem me ajudar a bater a meta de mil inscritos desse canal. Vocês são os melhores. E como sempre, espero que todos estejam bem. E até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho